O dia mais esperava sua somata e queira sua como tive que mais adiante a minha cidade que a gente結ou e aqui também acho que eu vou falar ali na minha vida e aqui nós aqui está gente e aqui a gente está gente mas essa gente grada a gente está bem presto e eu acho que vai ter e depois que vou fazer a gente vai estar aqui e depois que vai ter Então pessoal, esse é meu dia 1 Então, primeiro Nós podemos ir aqui e ir lá Nós podemos ir lá também Então, essa é a porta o 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